Será que é mesmo o penúltimo? Ele não pode parar em 10. O Michael Bay tem o que? 15 filmes e nem sinal de se aposentar. O Tyler Perry deve ter bem uns 30. Tarantino vai fechar em 10? Acho sacanagem. Once Upon a Time in Hollywood ou Era Uma Vez em Hollywood. O filme se passa em 1969 e segue o ator Rick Dalton e seu amigo e dublê Cliff Booth que lutam para continuar relevantes em um período de transição em Hollywood. É o nono e talvez penúltimo filme escrito e dirigido por Quentin Tarantino e embora este não seja o seu melhor trabalho é o seu filme mais maduro, seu filme menos impulsivo. A estampa dele continua presente. Diálogos argutos, violência, referências a filmes antigos e uma linguagem audiovisual muito rica. Muitos planos de grua, jump cuts, tracking shots, flashbacks especulativos, planos detalhe, uma edição propositalmente irregular em termos de continuidade. Tudo com um propósito muito claro. Ele consegue fazer o cotidiano parecer interessante. O que é importante num filme desse porque ele demora um pouco para acontecer. O filme tem um ritmo bonançoso, mas isso só me incomodou em um segmento do segundo ato que tem uma gordura a mais para queimar. Fora isso, é um filme de 2 horas e 40 que para mim passaram numa boa. A trilha sonora é sensacional, é impressionante como Tarantino escolhe bem as músicas e como elas conversam com as cenas, mas não de maneira óbvia. A reconstrução de época é perfeita, muita atenção aos detalhes, nada de CGI. É um filme que parece ter sido feito no final dos anos 60. Uma coisa que eu gostei muito que ele fez aqui é mostrar pedaços de filmes e séries dentro do filme. Longas cenas do personagem do Leonardo DiCaprio são mostradas como o produto pronto até que alguma coisa acontece ou há um corte e aí a câmera reseta e você vê todo o processo acontecendo de dentro para fora. Essa metalinguagem fílmica é muito legal e funciona quase como uma mini aula de cinema. E o filme é, acima de tudo, uma homenagem à Era Dourada de Hollywood. Chegou a me lembrar bastante até Hail Caesar dos Irmãos Coen. Mas são tantas referências que há um certo distanciamento entre o diretor e o público. Você nota que o Tarantino está adorando as piscadinhas para a indústria, mas pode-se dizer que há uma certa autoindulgência ali, porque o espectador não vai pegar tudo. É mais uma coisa dele para ele. Há um segmento onde ele usa uns voiceovers bem desnecessários e até redundantes. É quando a narrativa do filme fica um pouco desleixada. O Tarantino nunca dirigiu um filme de terror. E aqui, durante uma sequência de uns 15 minutos, ele te dá uma palinha de como ele é bom em criar tensão. Pena que é só uma provocação. Ele puxa o tapete. Não é esse o filme que ele queria fazer. O filme é muito engraçado. Eu não sei se dá para chamar de comédia, mas é o mais próximo que o Tarantino chegou disso. Muito humor subversivo, muitos diálogos engraçados, muito humor à base de contraste. O Leonardo DiCaprio está hilário como um cara narcisista, mas ao mesmo tempo super inseguro, que vê a sua relevância na indústria dissipando. As melhores cenas são dele lutando contra ele mesmo, se questionando, se cobrando. E ele é muito bom. Mas quem rouba o filme é o Brad Pitt, que faz um cara totalmente Hakuna Matata, mas que tem um lado sombrio. É melhor não mexer com ele. E o Tarantino sabe perfeitamente como ostentar o star power do Brad Pitt. O fato dele interpretar um dublê é uma grande ironia, porque, número um, o filme fala da era do grande astro, que é maior astro do que o Brad Pitt. Então, colocá-lo na sombra de uma estrela dentro da narrativa, mas mostrando como ele é uma das maiores estrelas de Hollywood, é uma grande sacada. Há várias boas, pequenas participações aqui. Um dos destaques é a Julia Butters, ela tem uma cena com Leonardo DiCaprio que é sensacional. O Al Pacino tem uma cena pequenininha, mas traz muita presença. E o Mike Moore em mais uma ótima sacada do diretor. E eis que temos a Margot Robbie fazendo a Sharon Tate. Não é uma personagem bem desenvolvida em termos de diálogos, arco e participação na movimentação da trama. Mas ela tem uma cena que é uma homenagem muito bonita. Eu posso pensar em vários adjetivos para falar da obra do Tarantino, mas comovente, dificilmente seria um deles. E nessa cena, ele conseguiu. E agora eu vou entrar em território de spoilers, porque eu não quero gravar outro vídeo. E eu quero comentar um pouquinho sobre o ato final. Então, se você ainda não assistiu ao filme, pule para a minutagem que está na tela a partir de agora. Pelo trailer, dava para saber que a Sharon Tate está na história e que o Charles Manson provavelmente também estaria. A minha preocupação com o andar do filme é como ele ia abordar ou se ele ia abordar o assassinato dela. A história da Sharon Tate é uma das mais trágicas de Hollywood. E o Tarantino segura a violência do filme até pelo menos os 10 minutos finais. Então, eu comecei a achar que talvez ele fosse mostrar o assassinato dela da maneira mais brutal possível. Porque o Tarantino é um cara controverso, principalmente quando se trata de violência. E eu achei a decisão dele genial, porque ele não mostra a Sharon Tate sendo morta. Ele até indica que isso pode acontecer com três hippies indo na casa do personagem do Leonardo DiCaprio. Mas o que acontece é sensacional. Violência no cinema nunca foi tão gratificante. Os três são brutalmente mortos. Dois pelo Brad Pitt e um pelo Leonardo DiCaprio. E isso faz muitas coisas. Primeiro, subverte a sua expectativa. Segundo, preserva a memória da Sharon Tate que termina o filme viva. E pra fechar, ainda é uma maneira do diretor dar o dedo pra os assassinos da Sharon Tate. No processo, ainda saciando a vontade do público, dos fãs do Tarantino de ver aquela ultraviolência. Once Upon a Time in Hollywood não tem o impacto que os fãs do Tarantino talvez estejam esperando. É um filme com menos energia. Mas é original, tem um ótimo elenco, é engraçado, é subversivo e até tocante. Nota 8.8. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.